Olá pessoal, estou gravando esse videoblog para dar um alô para minha família, os amigos que estão no Brasil. Eu estou em Nova Delhi no momento e acabamos de terminar uma sessão dessa nossa conferência promovida pelo Instituto Metodista de Evangelismo Mundial, que é ligado ao Conselho Mundial Metodista. Nós estamos com um grupo grande de pastores aqui, pastores indianos, que vêm de todas as partes do país e de alguns outros países que estão ao redor. São aproximadamente 250 pastores e eu tive a oportunidade de ministrar esses dias todos e amanhã farei a última ministração. Essa visita à Índia tem sido muito inspiradora em vários aspectos e também uma experiência de conhecimento do país. Por exemplo, dois dias atrás nós fomos visitar o Taj Mahal e na viagem, que durou seis horas e meia, Meus alunos e eu tivemos a oportunidade de passar ao longo desta highway, observando pela janela o quadro de pobreza, de miséria que vive as castas mais baixas da sociedade indiana. Embora o sistema de castas seja proibido aqui na Índia, o hinduísmo ainda impõe aos seus seguidores essa forma de viver. Então, as pessoas que estão localizadas num nível mais baixo de casta, sofrem muito, ainda passam fome e, de fato, vivem numa miséria impressionante. Fizemos essa viagem há dois dias e, ainda agora, eu continuo a ter na minha mente a imagem das pessoas que eu vi e algumas que conversei ao longo do caminho. Foi, de fato, uma experiência muito, muito marcante, não só para a minha vida pessoal, como para a experiência e vida dos meus estudantes. Mas também visitamos Taj Mahal, que é basicamente um monumento ao amor e é, de fato, um lugar, um edifício que merece estar na lista das oito maravilhas do mundo. É um prédio impressionante. É um prédio que é um prédio que é difícil de descrever, é um lugar que se enche de significado, que não é somente religioso ou cultural, mas que é algo que é universal para toda a humanidade, todo ser humano em particular, que é amar e ser amado. Nesse caso, a gente vê que o casal, de fato, conseguiu aprofundar e entender e eternizar, por assim dizer, o amor que tiveram. Bem, eu vou parando por aqui, deixar esse vídeo no meu blog, quando você puder assistir, seja bem-vindo para me fazer qualquer pergunta sobre a conferência aqui na Índia e se eu puder também responder alguma outra pergunta sobre a experiência que a gente está tendo aqui na Índia, será um grande prazer. Deus abençoe você. Até mais. Tchau.